Fala galera, eu sou o Paulo Atreides, protagonista daquele filme que conta a loura de Teresina Duna. Me falaram que se eu tomar esse mijo de ver-me poderei enxergar o futuro, e me tornar o verdadeiro... ...lisandra cabi. Então bora lá, curta, compartilha, se inscreve, ativa o cirilo, se esse vídeo bater dois likes, no próximo desafio eu vou tomar café feito com custe. Que bebida fraca, não senti a diferença. Oh sim, agora posso ver a verdade, me tornei a lisandra cabi. Eu me tornei... ...Oduna. Agora sinto que posso derrotar qualquer um. Oh puxa vida, que sorte, a minha unha haio lude sobre minha cama. Por favor querido pare, não existe esse negócio de lisandra cabi pare de beber por favor. E você acha que se eu não fosse lisandra cabi eu conseguiria fazer isso? É Alessandra Gabriela, não tem jeito. Como nas escrituras. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.